Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de comprinhas pra vocês. Dessa vez, comprinhas de janeiro, parte 1. Vou testar um formato novo aí, vamos ver se vocês gostam de comprinhas, mostrando na mão do jeitinho que eu amo e depois mostrando no corpo pra vocês, belezinha? E aí, pra ele não ficar tão longo, eu vou fazer parte 1 e parte 2. Logo vai sair, então esse daqui vai sair no sábado, parte 2 sai terça-feira, beleza? Espero que vocês gostem, tá? Bom, primeira peça, hoje de parte 1, comprinhas exclusivamente C&A, tá? Inclusive, você não esquece que eu tenho o código de consultora Amanda Moretti pra no mínimo 10% de desconto. Isso quando não temos descontos aí de 20, de 30, descontos progressivos, fiquem de olho, tá? Se você, na verdade, puder me acompanhar no Instagram, pra você ver esse negócio, porque eu sempre aviso por lá, é arroba Amanda Moretti, não sei por que você não está lá ainda me acompanhando. Porque se você gosta de mim aqui, você vai gostar de mim lá, porque eu sou bem legalzinha também, tá bom? Começando com essa camisa, que eu já estou usando ela, que eu amo! Mô, eu tenho a laranja, eu tenho a preta e eu tenho a branca, que eu comprei mês passado, e dessa vez eu peguei essa coral maravilhosa! Não tá linda pra fazer aqueles tilos de chic que a gente gosta? Ai, gente, esse tom tá maravilhoso! Só tá faltando a champanhe, mas eu acho que eu não vou pegar a champanhe, porque é muito próximo do branquinho, né? Acho que eu não vou pegar, vamos ver, mas eu tô apaixonada, porque ela é tipo pé, mas ela é oversize de grandona. Ai, gente, esse tom tá muito lindo, né? Amei! Então, começando com ela. Ó, a camisa, não tem grandes novidades, né, gente? Eu já tenho a laranja, vocês já viram a laranja, e ela é oversized, tá vendo? Ela é grandona, vou mostrar pra vocês quão grande ela é. Ela é tamanho P, a minha, porque tudo que tem botão, gente, eu sempre pego P, porque eu tenho receio de ficar botão estourando. E mesmo sendo oversized, eu quero que ela fique grande, né? Então, pra mim, não teria grandes problemas. Mas eu adoro que ela é acetinada, então ela tem esse tecido de cetim. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui, ó. Tá vendo? Ela é acetinada. E ela é tipo um tom de coral. Aí ela tem essa manguinha aqui, que eu gosto de dar essa repuxadinha. E aí ela fica assim. Lindíssima! O resto, gente, basicamente, vocês vão ver, que é conjunto, blazer com calça, porque eu tô nessa vibe dos conjuntinhos, pra usar conjuntado, pra usar desconjuntado, enfim, que é algo que eu gosto muito, que eu quero usar dentro do meu estilo, meu novo estilo, que é uma alfaiataria urbana. Então, uma alfaiataria mais pesada. Inclusive, tem vários aqui que são perfeitos para isso. Porque temos o quê? Botão preto. Que ajuda muito, né? Poder fazer esse negócio mais, de alfaiataria mais dramática. Que eu adoro, sabe? Esse aqui, eu não consegui pegar calça. Chateada. Não sei, não tinha, não achei, não achei meu tamanho. Enfim. Mas, normalmente, é bem desse modelo que eu peguei todo, praticamente. Vocês vão ver que é bem igual, tá? Um de cada cor. Fiquei chateada que eu não consegui pegar calça. Não sei, não achei de... Ih, calça vermelha. Pra fazer o conjunto dele, sabe? Mas é um blazer, tamanho PP, um corte bem clássico, assim, bonito, com tecido estruturado, sabe? Ó, do jeitinho que eu gosto. Não é super grosso, mas ele claramente não é super fino, tecido fluido, nada disso. Mas lindíssimo, né? Vermelho. Eu amo vermelho. Ó. Vermelho, mesmo modelo de todos os outros. Só pra não deixar sem mostrar pra vocês, mas ele não tem a calça. Foi, 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 foi. Fiquei triste. Mas olha que legal. Fica legal, né? O laranja e vermelho que eu amo. Mas o vermelho com esse verde também fica muito legal. E eu, ousada que sou, também usaria sim, tá? Usaria sim, porque ele fica tipo três cores. Gosto também. Não é pra todo mundo, eu sei que não é todo mundo que vai gostar. Mas enfim, não é disso que eu estou falando, né? É o blazer, foquei no blazer. Lindo, maravilhoso. Tamanho PP pra mim, dá certinho. Aí, peguei também esse cropped. Esse aqui, se eu não me engano, foi uma lista selecionada que tava com, sei lá, tava dando 60%, alguma coisa assim. Tava bizarra, assim, desconto. Aí eu peguei esse blazer aqui, cropped vermelho, que eu não tinha nenhum. Esse botão me incomoda. Provavelmente eu vou trocar esse botão. Provavelmente. Tá? Eu tava vendo aí algumas coisinhas da Urbani, que até eu olhei pra um, que eu falei que ia trocar, depois eu fiquei olhando pra ele, e falei, não é tão ruim assim. Mas eu não sei. Às vezes eu falo que eu vou trocar, e fico com preguiça, e não troco, entendeu? Mas deveria, porque é um minuto, né? Eu acho que isso aqui me incomoda um pouco. Mas assim, é um pouco também, não é ruim, confesso. Ele é mais brilhosinho, assim, ó, me incomoda menos. Mas enfim, foquem no blazer, bem bonito, cropped vermelho, pra usar com pantalona, enfim, quando não quiser fazer tudo muito oversized, grande, funciona. Blazerzinho, cropped vermelho, gracinha, dá pra fechar aqui. Também no tamanho PP. Blazer da CEA só pega o PP, gente, porque é o que eu acho que fica realmente bom. Ops, não tava saindo aqui. É o que eu acho que fica realmente bom, tá vendo? E ele é um cropped bem certinho, ele dá bem na altura, aqui assim, da calça. Fica tipo só um dedinho. Fica muito bom, ó, com calça. Fica perfeito. Aqui só não tá perfeito o tamanho, né? Essa aqui, inclusive, parece que tá maior que a rosa. Essa aqui vai ter que fazer barra mesmo, não tem o que fazer. Mas o blazer tá um chuchuzinho. E ele tem esse botão aqui, esse botão eu gostei. Ah, gente, eu confesso que às vezes eu falo que eu não gosto, depois eu olho melhor, eu falo, ah, até que eu gosto. Porque senão também fica tudo igual, sabe? Sempre botão encapado. Então essa aqui eu acho que fica um pouquinho diferente. Não sei. Esse aqui, particularmente, eu gostei, ó. Ele é meio tartaruga e ele brilha. Esse aqui eu achei bonito, sim. Gostei dele. Aí agora a gente vai pros outros blazers que é a variação do mesmo tema. A variação de cor do mesmo tema, que é o mesmo blazer, como eu disse. Igualzinho vermelho, só que nesse tom rosa. Meio puxando pro... É, é um rosa. É um rosa frio, né? Eu ia falar puxando pro lilás. É um rosa frio, tá? Aí é o blazer exatamente igual ao vermelho, tá? Igualzinho. E esse aqui temos a calça. Aqui é... Ah, e aqui ele é ótimo porque ele não tem botão. Eu adoro quando tem esse fechamento falso aqui, tá vendo? E é uma calça de alfaiataria bem longuinha. Essa aqui, gente, Gente, eu vou precisar fazer a barra, mas assim, eu tô pensando em comprar aquelas fitas, sabe, assim, pra você fazer barra, como que eu vou explicar? Eles falam que é barra, eu ia falar barra temporária, mas eles falam que não é temporária, que fica, eu quero usar pra que fique temporária, entendeu? Eu quero poder lavar e poder usar salto se eu quiser, sabe, assim, tipo, pra não ficar, enfim, apesar de eu usar pouco salto, mas eu quero testar, vamos ver, se não rolar, eu vou levar tudo isso aqui pra costureira, tá? Aí tem aqui, ó, um bolsinho, assim, bem bonito, eu gosto, todos esses detalhes, ó, bolso, faca, todos esses detalhes que remete bem à calça de alfaiataria, perfeito, tá vendo, ó, tem as preguinhas e ele tem o vinco, tá vendo? Na frente, então, na hora de guardar, você pega por aqui, se você tiver muita dificuldade, você pega já onde tá os vincos aqui na perna, ó, junta vinco com vinco, e aí ele já fica certinho, ó, pra você dobrar, tá vendo? Se você colocar pendurado, ou se você for dobrar como eu, eu dobro, e aí ele fica todo cagado, mas ele tem que, tem que passar, né, não tem o que fazer. Ó, o blazer, pra vocês verem como ele fica bem certinho, esse aqui é o tamanho PP, fica perfeito. Tá vendo? Ó, as costas, bem certinho, porque ele é acinturado, tá vendo? Então, ele precisa ficar bem certinho. A chance de eu usar fechado é remota, eu costumo usar blazer aberto, é a forma que eu mais gosto de usar, e aí ele fica também bem certinho, tá vendo? Se eu tivesse pegado o P, ele teria ficado provavelmente meio esmilinguido, fica meio esquisito mesmo, fora que aqui, ó, ombros estão certinhos, ainda até que sobra um dedinho aqui embaixo, tá vendo? De ombro. Então, o P ia ficar gigantesco. Aqui a calça, tamanho 36, ficou boa, só barra que precisa fazer, né? Ó, e bastante, porque eu não tenho salto que usa desse jeito, tá? Eu não tenho salto tão alto. Ai, gente, mas eu tenho tanta calça pra fazer, que eu vou tentar ver aquela bainha instantânea, alguma coisa assim, que apareceu pra mim no Mercado Livre, porque aí eu conseguiria resolver, né? Vamos ver, eu não sei se vai ficar bom. Se não der, vai ter que ir pra costureira mesmo. E, ó, vou mostrar pra vocês... Deixa eu mostrar a camisa, peraí. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou a calça tamanho 36. Eu gostei, tá? É... Fica leve, leve, levemente soltinha na cintura, ó. Mas é muito pouco, né? E o quadril, que eu tenho bastante, ficou perfeito. Então, achei que super funcionou, 30 e... 36. Depende da forma, né, gente? Mas eu gostei bastante. Achei que ficou do jeito que eu gosto, sabe? Soltinha, não ficou agarrada. Mais socialzinho mesmo, né? Pra ficar mais soltinha no corpo. Ainda... Falei que era um de cada cor, né? O roxo. Bonito, né? Olha que linda fica o roxo com... Com esse tom aqui de coral. Ué, aqui eu já faço uma combinação bonita, né? Exatamente igual. Mesmo modelo, mesmo tecido. Tudo igual. Só muda a cor. Tá? Nesse tom aqui de roxinho. E também... Com a calça. Calça também exatamente igual. Tá? Igualzinha, igualzinha. Olha que bonito. Fica bem isso aí, né? Ó. Gostei. Já quero usar com essa combinação. Só que essa calça, com essa camisa, e colocou uma rasteirinha, já tá aquele easy stick que vocês gostam. Tá? Perfeito. Né? Bolsinho aqui atrás também. Tudo idêntico. Tudo idêntico. Tô curiosa pra ver essa barra como que vai ficar. Preciso experimentar, né? Pra ter certeza. Eu vejo sempre pelo cavalo. Mas... Pode ser que eu esteja... Tendo essa noção errada aí, né? Mas... Veremos. Se vocês testaram já essa fita, se alguém já comprou essa fita, pra fazer a barra, me digam aqui embaixo nos comentários se ela fica pra sempre, se ela descola durante, se ela descola só depois que lava. Na minha cabeça, eu queria que ela ficasse grudadinha. Quando eu lavasse, ela soltar. Gostaria. Mas tá falando lá que não descola, não. Eu vi uns comentários falando que não descola e tinha um comentário falando que é uma porcaria e descola. Então, não sei. Blazer maravilhoso, sem novidades, todos iguais. Só mudei a cor. São todos iguais. Mesma modelagem. Eles são exatamente o mesmo. Eu só troquei a cor de tudo. Mas ele é muito lindo, né? E ó, com o branco, fica muito legal isso daqui. Pra cartela de verão, super rola usar também, né? Cartela de verão aqui, super valorizada por esse tom. Esse tom não é muito meu, mas eu não ligo, né? Eu queria um de cada cor, só peguei. Tô nem aí. Ó, a calça. Ela... Ela tá maior, eu achei, que a rosa. Achei que ela tá um pouquinho maior de comprimento, mas o resto tá igualzinho. Sobrando aquele tiquinho ali, mas tá ótimo. Prefiro assim do que apertando. O tom é lindíssimo, mas ele é um tom de lilás, né? Bem bonito. É frio mesmo, é uma cor fria, sabe? Ai, gente, essa calça é linda. Mas eu acho que vou ter que mandar fazer barra. Não tô botando... Não tô botando fé nessa fitinha, que vai ficar bom. Porque eu não tô afim de cortar a barra, sabe? Eu quero botar pra dentro, já vai ficar grosso. Ai, gente, não sei. Nem comprei a fita ainda. Vamos ver. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que de alguma forma a barra vai ter que fazer. E eu não sei porque eu tô com dó de cortar, porque a chance de eu usar isso aqui com salto é remota. Remotíssima. E mais um deste conjunto idêntico de cor diferente. Nesse veiro de abacate que eu amo. Olha isso aqui também. Essa combinação também é tudo, né? Mais do que o luxo. Aff, Maria. Ó, que ruim, vai de verde. Como eu gosto. Minha cor favorita, gente, verde do momento. Apaixonado. Blazer exatamente igual, idêntico. E a calça também idêntica. Eu comprei tudo do tamanho a calça 36, que era a menor da grade. Eu acho que fica bom. E o blazer PP. O blazer pra mim sempre é PP. Pelo menos na C&A. Senão fica muito, fica meio de moucó pra mim, sabe? Meio destrabelhado. Ó, olha isso aqui também. Lindo, hein? Hum, isso aqui já me apeteceu muito. Minha cor favorita do momento. Também fazer uma barrona aqui, né? Não vai ter jeito. Olha que tão lindo! Meu Deus. É o meu favorito de todos. Combinei com essa blusinha laranja, que é igual a branca. Mesmo modelo, mas essa é a laranjinha. E eu achei que ficou show! Eu super usei ele assim. Ó, o blazer todo bonitão. Aquele acabamento. Ele é bem bonito, gente. Ele é estruturadinho assim, sabe? Mas é um tecido super grosso. Eu acho a modelagem dele bem bonita. Ó, vou mostrar a calça pra vocês. Igual as outras. Gente, eu só mostro a mesma coisa porque vocês gostam de ver as outras cores, mas assim, ela é exatamente igual no corpo, né? Mas eu sei que vocês gostam, então, mostrei todas as cores pra vocês, mas exatamente igual. Será que todas estão nesse comprimento maior e eu que não notei? Pode ser, né? Porque não é possível só a rosa tá um pouco mais curta. Mas, ai, fica bonito, né? Com essa blusa aqui, eu gosto. Eu super usaria assim, muito. conjunto. E, de blazer, assim, por fim, esse daqui que não tem o conjunto aqui da calça porque eu já peguei a calça. Ai, agora eu peguei o blazer. Então, agora a gente vai ter o conjunto também aqui desse blazer aqui com a calça. Ele é modelo diferente. Ele, eu sinto que ele era pra ter sido um cropped, mas eu acho que ele vai ficar tipo um médio. Posso estar enganada, pode ser que ele tenha sido pra ser médio mesmo. Mas vocês percebem que mesmo ele tendo esse tamanho médio, que não é nem cropped e nem alongado, é um tamanho mais anos 2000, anos 90, anos 2000, enfim, ele tem toda uma releitura diferente. Não tem aquela carinha de túnel do tempo, né, que foi realmente de quando a gente viveu lá nos anos 2000. Eu tinha o blazer quando eu comecei a estagiar, a advogar, enfim, ele era curtinho e tal, mas é completamente diferente desse. Amo abotoamento duplo. Esse botão, eu gosto, não sei porquê, aqui não me incomoda, não tem casa de madeira, sabe? Acho que é isso, ele não me incomoda, ele tipo lembra uma madre pérola. Gostei, achei ele bem bonito e ele é tamanho PP também. Esse aqui, inclusive, quando eu fiz live do ano passado no Instagram, eu fiz o conjunto dele, tinha me apaixonado, mas enfim, peguei a calça porque eu realmente me apaixonei pela calça quando experimentei e aí agora teve a oportunidade e falei, vou pegar, quer saber, fiquei nesse rolê dos conjuntos, sabe? Falei, vou levar o blazer aqui também para fazer o conjuntinho com a calça que a gente já tem. Eu achei que eu não fosse gostar, mas eu gostei até da diferença das cores, assim, achei interessante, gente. Ficou um... Ficaram três cores ali, mas de uma forma sutil, né? Porque os dois são verdes. Gostei. Esse blazer, gente, eu já sabia, tá? Ele é bem diferente dos anteriores. Ele é bem molinho, olha, é um tecido bem molinho. Então, ele é PP. Ele tá vendo que ele fica ligeiramente meio esmilinguído porque ele não é tão estruturado. Ele, de longe, não é o meu favorito. eu gosto de um blazer mais estruturado. Mas, ele tem a calça exatamente do mesmo tom, enfim, aí eu queria o conjunto, sabe? E ele é um... Só que ele não é cropped, tá vendo que ele é diferente do vermelho? Né? O vermelho ficava, tipo, aqui, ó. Ele ficava nessa altura aqui. Ele é um médio. Ele é aquele meio do caminho, fica bem aqui na altura do quadril. Quem tem quadril largo, tá vendo que ele cria uma linha horizontal bem na parte do quadril? ele chama mais atenção, tá vendo, ó? Você não fica tão alongada, mas de salto funciona. Se eu for cortar, que é o meu caso, eu não vou ficar tão alongada, né? Vou ficar mais baixinha. Então, ele também é um blazer. Aqui, normalmente, eu usaria ele aberto, mas você tá vendo? Ele fica até esquisito meio aberto, porque ele é grandãozão. Ele fecha assim todo, tá vendo? Eu usaria assim. Mesmo ele ficando mais soltinho mesmo, não usaria pra ficar um blazer estruturado, sabe? Mas ele cria uma linha bem aqui nessa parte do quadril. É um meio do caminho que eu não sou completamente apaixonada, tá? Não é meu favorito, mas assim, também não é horrível, um terror, não usaria, não, de forma alguma, tanto que eu comprei, né? Mas eu sou, tipo, 880, sabe? Ou é cropped, ou é longo. Esse meio do caminho, esse meio do caminho é morno demais pro meu gosto. Mas enfim, é um modelo diferente, eu tenho vários blazers, então, pra mim, funciona, sabe? Comprei, essa aqui foi bem recente. Ai, gente, vocês sabem que eu adoro esses tricôzinhos, né? Foi extra, na verdade, né? Deixa eu ver aqui direitinho a composição no tecido, mas ele tem aquele jeitinho de tricôzinho, mais molinho, sabe? Ó, vamos ver, olha, o laranja escuro, eles colocaram, difícil de fazer isso, cadê? Viscose, né? 100% viscose, mas olha, ele tem uma carinha de tricôzinho, tá vendo? Eu amo isso daqui, né? Inclusive, eu acho que ele vende como tricô, mas aí é viscose, né? E aqui, essa daqui, eu peguei a P, pra ficar maiorzinha, mesmo sabendo que ela era grande, tá? Ela tem uma forma bem grande, mas eu peguei o P, mesmo assim. Vou me arrepender, não sei, acho que não, porque eu queria que ele ficasse maior mesmo, pra poder usar com uma calça pantalona, usar wide leg, pra ficar com essa pegada mais solta, mais, maiorzinha mesmo, sabe? Mais oversized, queria. Ele realmente é um laranja escuro, é um laranja mais terroso, a cara do outono, bem outonal. E aí, ele tem essa agulhinha aqui, e a manguinha mais caída, tá vendo? E ela já é meio ampla mesmo, ó, ela tem a manga aqui, meio ampla. Ah, enfim, vou experimentar, vocês vão ver. Achei assim, um coisa. Aí, vocês sabem, né? Peguei a branca também, porque sou dessas, né? Peguei a branca, peguei a laranja, eu achei que tivesse pegado a preta, também. Será que eu peguei? Esqueci. Ó, a branquinha também, acho que eu não peguei a preta não. Aí, eu peguei a laranja e a branca, que eu adoro, e aí ela vai ficar bem soltona, porque eu não queria ficasse muito justa, igual aquelas camisetas que eu tenho, porque aí já tem as camisetas, né? Pra ficar, né? Elas são, inclusive, maiores, e elas são PP. Aí, essa daqui eu quis que ela ficasse realmente com essa, esse negócio mais amplo mesmo, maiorzão, sabe? Veremos. Ó, a camiseta, pode perceber que ela é um pouco transparente, né? O sutil aparece. Eu teria que colocar ou nude, ou, é, ou não me importar. Eu, sinceramente, eu não me importo muito, não. Mas eu acho que eu usaria, não usaria rendadinho, eu usaria um branquinho mesmo, inteiro, sabe? Eu não me importo. mas, pra quem se importa, precisa usar o nudezinho mesmo, tá? Ela ficou enorme, do jeito que eu queria, porque eu tenho uma branca, de outro modelo, e ela lembra muito, sabe? Então, eu queria que ela ficasse bem grandona mesmo, pra fazer esse estilo, mais easy, chique, tá vendo? Com a calça. Por exemplo, fica mais oversized, que é um, um, um estilo que eu tô gostando bastante. Deixa eu mostrar pra vocês, ela, o tamanho dela. ó, ela é bem grandona. Se você não gosta, essa minha é tamanho P, então, você pode pegar o tamanho PP, sabe assim? Ó, porque ela, ela, mas ela tem essa tendência, a ser grandona, é o modelo dela mesmo. Vamos experimentar com as calças aqui. Ih, olha esse tom. Tô apaixonada nesse tom. Eu vi esse body, que eu nem sou muito, assim, a pessoa do body, né, que o negócio é justo e tal, mas eu não resisti essa cor. Tem branco, tem preto, tinha esse. Gente, eu achei. E ele ainda é halter neck, né, esse decote, essa gola alta que eu adoro. E aí, eu não resisti, gente, com aquela carinha de regata que tá na, essa regatinha que tá na moda, que eu adoro, né, que eu sempre usei. Enfim, vocês sabem, né, tem dessas blusinhas basicinhas da C.A. desde sempre, só que ele é um body. Ó, vou experimentar pra ver como fica. mas eu achei a cor maravilhosa. E assim, eu não sou muito do body, porque é uma peça super justa e tal, né, eu normalmente eu gosto de peça mais soltinha, mas eu amo o body, porque você não precisa se preocupar, quando você coloca a blusa por dentro da calça, você não precisa se preocupar de você levantar e abaixar, se tá tudo no lugar, sempre tá no lugar. Body é uma coisa maravilhosa, porque tá sempre no lugar. porém, como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, é o body, né, então ele tem esse negócio aqui na hora de ir no banheiro, ele realmente é um pouco mais inconveniente, mas enfim, é isso, né, gente, não tem o que fazer, sempre tem o lado bom e o lado ruim das coisas, a gente tem que lidar com o que acha melhor. Ai, gente, não sei nem o que dizer, esse body é a coisa mais linda, olha isso, lindo, lindo, e ele é um tecido canelado, mas ele é um tecido canelado diferenciado, ele é bem gostoso. Olha, é um dos melhores tecidos canelados que eu já toquei, real, 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 vocês vão na loja, não precisa nem comprar, você só vai na loja e toca, você fala, não, Samanta tem razão, porque a Amanda não mente não, viu? Maravilhoso, e ó, adoro body por conta disso, eu sei que é inconveniente pra ir no banheiro, etc e tal, mas ó, você pode levantar, agachar, e ele vai estar no lugar, você não precisa se preocupar de ficar enfiando, sabe o negócio? Olha a calça, ele, vai ficar chique, né? Ó, nossa, e esse tom tá perfeito combinando com essa calça, hein? Nossa, eu amei. E o meu body é tamanho P, tá? Eu achei que ele ficou ótimo, eu não gosto de ir apertando, esturricando, ó, tá super confortável, tá no lugar, eu até pensei que eu poderia pegar o M, né, como eu não gosto de coisa muito apertada, mas não ficou, ele ficou super confortável do jeito que eu gosto. Nossa, eu amei, gente, e ele é perfeito, ele é aquele foca, ele é aquele body, tem golinha alta, que eu adoro, amei. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas, espero que vocês tenham gostado de eu falando e flashes de eu experimentando, espero que tenha agradado a todos, a gregos e a troianos, acho que deu pra me agradar também, porque eu gosto desse processo de falar sobre a peça, de explicar o que eu comprei, do que eu tô gostando, enfim, então se vocês gostaram, não esqueçam, não esqueçam, por favor, deixar o seu like aqui embaixo, é muito importante pra mim, importante pra que o YouTube saiba que eu tô produzindo conteúdo legal, que vocês gostam do conteúdo, pra ele também distribuir para mais pessoas, deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo, se você acha que foi uma boa ideia eu fazer as duas coisas no mesmo vídeo, mostrar e experimentar, se vocês gostam de ter feito parte 1 e parte 2, pra ele não ficar tão longo, me digam aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!